Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bacalhau, um arroz de bacalhau, gente, para isso eu vou precisar disso. Já coloquei aqui, aqui devo ter umas 4 colheres de azeite e uns 5 dentes de alho. Vamos precisar também, eu tenho aqui uma cebola grande picada. Esse arroz de bacalhau fica maravilhoso, nosso Deus! Vocês precisam fazer, para ver como fica gostoso. Vou entrar agora com um pouco de açafrão. Aqui eu tenho meio pimentão verde e meio pimentão amarelo, e 3 pimentas de cheiro. Já está ficando bonito e cheiroso. Agora, vou usar um tomate picado, meu tomate está com semente e tudo. Um pouco de lima pepe. Vou acrescentar um sachê de azeitona sem caroço. aqui eu tenho coentro, aqui eu tenho um maço de coentro, mas eu vou colocar metade. Aqui é cebolinha. Vou colocar metade e a outra metade eu vou deixar para finalizar a receita. Já vou entrar com o ingrediente principal dessa receita. Eu tenho aqui 500 gramas de bacalhau dessalgado e cozido. Eu dessalguei esse bacalhau e deixei de um dia para o outro de molho. Depois, cozinhei por aproximadamente uns 10 minutinhos. Tirou bem o sal. Então, eu não vou também precisar colocar sal porque eu coloquei um pouco de limão peper. Então, para mim, está bom. Aí, para quem for fazer, é só provar nessa hora aqui. Se precisar acertar o sal, é só acertar. Para mim, está ótimo. Eu tenho aqui 4 xícaras de arroz já cozido. Na verdade, eu estou reaproveitando esse arroz de ontem. 4 xícaras e vou mexer bem. E olha como está ficando, gente. Está delicioso. Agora, só colocar na travessa. E assim ficou, gente, a nossa receita deliciosa de arroz com bacalhau. Quem gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo para todos vocês. Tchau.